E aí, qual é o que dá mais retorno? Colocar o desconto do seu produto em reais? Por exemplo, receba dois reais de desconto? Ou colocar o desconto em porcentagem? Por exemplo, receba dez por cento de desconto? É o que vamos saber nesse episódio de A Psicologia dos Preços. Regra dos 100 Nos episódios anteriores, você aprendeu que as pessoas podem perceber magnitudes diferentes mesmo sendo o mesmo preço, dependendo do contexto. E com os descontos, não são diferentes. Quando você oferece descontos, deseja maximizar o desconto percebido. Dessa forma, as pessoas sentem que estão conseguindo uma vantagem maior. Considere um chocolate importado por vinte reais. Qual desconto parece uma vantagem maior? Dez por cento de desconto? Ou dois reais de desconto? Faça as contas. Ambos os descontos têm o mesmo valor monetário? Eu fiz essa pergunta para os meus seguidores no YouTube e foi bem fácil desvendar esse mistério. O desconto que apresenta porcentagem parece ser mais vantajoso. Mas e se o valor for maior que cem reais? Segundo John A. Berger, quando os valores são maiores que cem reais, essa regra muda. Em sua pesquisa, preços maiores que cem reais apresentavam um retorno maior quando se entregava um cupom de desconto em valores monetários, ao invés de uma porcentagem. É por isso que é muito comum você ver carros sendo anunciados com descontos em reais. Portanto, conceda descontos em porcentagem quando o seu preço for inferior a cem reais. Já acima de cem reais, vale a pena trocar o desconto pelos bônus em dinheiro? Do maior para o menor. Você pode influenciar os clientes a escolher uma opção mais cara se você classificar os produtos por preço decrescente, ou seja, do maior para o menor. Esses pesquisadores testaram essa afirmação em um bar. Durante um período de oito semanas e 1.195 cervejas depois, os pesquisadores alternaram a sequência dos preços da cerveja. Eles aumentaram o faturamento ao classificar os preços de maior para menor. Graças a uma simples alteração no sequenciamento, os proprietários dos bares ganharam 24 centavos a mais por cada cerveja vendida. Mas por que isso aconteceu? Os pesquisadores propuseram duas razões. Razão número 1. Preços de ancoragem. Quando os consumidores avaliam uma lista de produtos, eles usam os preços iniciais para gerar seu preço de referência. Se os preços iniciais forem altos, os clientes geram um preço de referência mais alto. Quando os clientes usam esse preço de referência para avaliar as opções, todas as opções abaixo parecem um negócio melhor. Razão 2. Aversão à perda. Seres humanos se concentram em perdas. Sempre que escolhemos uma opção, nós temos a sensação que perdemos os benefícios das opções que não escolhemos. E isso dói. Dependendo da sua sequência de preços, ou seja, menor para maior ou do maior para o menor, os clientes percebem perdas diferentes quando analisam a lista de produtos. Quando você classifica os produtos por preço crescente, ou seja, do menor para o maior, os clientes veem cada novo produto como uma perda de preço. Com cada nova opção, eles estão gradualmente perdendo a capacidade de pagar no preço mais baixo. Assim, eles se sentem motivados a minimizar essa perda, escolhendo um produto com preço mais baixo. Mas aqui está o outro lado. Quando você classifica os produtos por preço decrescente, indo do maior para o menor, os clientes veem cada novo produto como uma perda de qualidade. Assim, eles se sentem motivados aqui por cima, entre os produtos que aparentam ter maior qualidade por serem mais caros. Portanto, as descobertas devem funcionar para outros tipos de produto também. Por exemplo, planos de assinatura. Normalmente vemos assim, do menor para o maior. Concorda? Que tal experimentar colocar do maior para o menor? Se você tem um plano de assinatura, faça esse teste e venha contar aqui depois qual foi o resultado. Agora imagine você, numa rua, num dia muito quente, e bate aquela vontade de tomar um caldo de cana bem gelado. E olha só que coisa! Ao virar a rua, aparecem três barracas de caldo de cana. Elas são muito parecidas, mas elas têm uma diferença entre elas. Cada uma tem uma placa com uma chamada diferente. A chamada da primeira barraca diz Dedique um pouco do seu tempo desfrutando do nosso delicioso caldo de cana. Já a segunda barraca diz Dedique um pouco do seu dinheiro para desfrutar do nosso delicioso caldo de cana. E a terceira barraca diz assim Desfrute do nosso delicioso caldo de cana. E aí, em qual barraca você iria? Na 1, na 2 ou na 3? E por quê? Responda aqui nos comentários. Apesar da gente estar aqui falando de preços, essas chamadas aí são importantes para o nosso estudo. Então, diga lá. 1, 2 ou 3? E por quê? Aproveite e curta esse vídeo. Bem, enquanto o próximo episódio não chega, aqui vai uma indicação de vídeo. Ou então, taca o dedo na minha cara, se inscreva no canal. Eu espero você no próximo episódio de A Psicologia dos Preços. Até lá!